Antes da fila mais Timor-Leste, atleta Sira tem oportunidade de Yasuru Malo, o líder nacional, que é real, Sanana Guzmão, e aeroporto Bali. Atleta Sira tem mais um líder de taekwondo, karate, natação, boxe, atletismo, ciclismo, no mostiro. Yasuru Motone, Sanana Guzmão, aprecia o resultado alcançado durante esse game. Parabéns para Sira. Em segundo lugar, parabéns para a treinadora Sira. Sira a treinadora Sira, atleta Sira. Sira a treinadora Sira. Não é, mas há uma mensagem para a Secretaria do Estado de Juventude e de Esporto, a Bela Lua, que foi na verdade 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 que foi na verdade. Minha capacidade, e tem que ir a manta, e aí tem que ir a laca, mas quando ir a laca, então a Bela deixa estresa outro e tem que esforçar no fátimo. Há esse jogo de futebol, porque ele não está no jogo de futebol, mas o futebol não está no jogo de futebol, mas o meu filho é o futebol de futebol, mas o meu filho é o time de futebol. E aí E aí